E aí, corações, tudo bem? Eu queria fazer o vídeo de hoje mais bem elaborado, com um roteirinho pra eu não esquecer das coisas que eu tenho que falar, mas eu tô aqui hoje pra dar um parabéns especial. É claro que hoje, dia das mães, a gente não pode deixar de lembrar das mamães que ainda não conseguiram ter seus sonhos nos braços. É parabéns pra todas as mães, mas aqui no canal eu quero dar um parabéns especial às mães de anjo, às mães que sonham mais que as outras mães no sentido assim materno, né? Que ainda não realizaram seu grande desejo, que não tem o seu colo cheio pra dar todo o amor que já existe dentro dela, né? Porque a gente sabe que quando a gente perde um filho, a gente fica com o coração recheado de amor e a gente infelizmente não pode dar esse amor pros filhos que a gente perdeu, né? Então é isso. Vai ser um parabéns, é um dia das mães bem breve, mas é com todo o meu amor, com todo o meu carinho. Recebam aí bem próximo de vocês o meu abraço apertado, o meu beijo, meu carinho especial, muito, muito especial mesmo, tá bom? Lembrando que a partir dessa semana eu vou ter vários vídeos aqui pra vocês, eu já comecei a edição de alguns, vídeos, eu tô montando uma nova playlist, vai vir novidades, graças a Deus, agora com mais tempo, com mais calma, reestruturada, né? Tanto fisicamente, quanto emocionalmente, quanto profissionalmente, porque se você não assistiu a live, eu precisei desse tempo, eu precisei de um tempo pra reorganizar minha vida, reorganizar minhas coisas, meus estudos, né? Que a gente nunca pode parar de estudar. Então é isso. Eu sei que é muito difícil o dia de hoje pra muitas mamães, mas tentem pensar que hoje também é um dia especial. E façam uma oração, façam da forma que você quiser, se você não tem, se você não tem nenhuma religião, não tem problema. Não deixe principalmente de ter fé em você, você precisa ter fé em você. Com colo cheio, com colo vazio, você precisa acreditar em dias melhores e dias mais bonitos. Pode ser que hoje vai ser mais difícil, mas aproveite a data, essa data é tão especial. E tente sentir seu filho de alguma forma. Se você é novo aqui no canal, se inscreva e ative o sininho de notificações pra sempre que eu postar vídeo novo, você ficar sabendo. Outra coisa, curte o vídeo pra mim, pra me ajudar na divulgação, tá bom? Um beijo e até semana que vem e até os próximos vídeos. Tchau!